Última semana desta atualização de Novembro do Red Dead Online. Bem, manos, no comentário fixo eu vou deixar o link com tudo que vocês ainda podem ganhar durante este mês. Mas para esta semana, que é a última semana desta atualização de Novembro, dia 5 o Red Dead irá receber a nova atualização, atualização de Dezembro, provavelmente em torno de algum ofício, talvez naturalista, não sei. Mas para esta semana, que vai de dia 28 de Novembro a 4 de Dezembro, quem conseguir completar uma venda de marcador irá receber 50% de desconto em um casaco excelente. Já a série em destaque desta semana, que também vai de dia 28 a dia 4 de Dezembro, ok, 28 de Novembro a 4 de Dezembro, é a série extrema de inimigo público. Mas há outros objetivos que vou deixar aí no comentário fixo. O link com o vídeo, que eu faço sempre um vídeo no início de cada mês, a falar de toda a atualização. E há objetivos que vocês ainda podem conquistar. Mas para esta semana é isto, uma venda de marcador, tem também a série em destaque que está com duplo dinheiro ouro e XP. E é tudo, manos, a gente vê-se então no próximo mês, dia 5 de Dezembro, nova atualização aqui no Red Dead, e eu irei fazer um vídeo sobre essa atualização. Se vocês curtem este tipo de conteúdo, deixem o like para eu saber e para eu continuar a trazer Red Dead, continuar a sentir motivado a trazer Red Dead. Comenta, partilha com os seus amigos e a gente vê-se num próximo vídeo. Fica bem, fui!